Quer conhecer o mapa contra a corrente aqui no jogo mobile do Crash On Run? Seja a vida do canal Alienplay, eu me chamo Gabriel e hoje vamos então liberar o mapa contra a corrente Já tô com tudo aqui prontinho e eu vou derrotar aqui o Tigre Integrado Inferno Então no dia que eu estou gravando esse vídeo é o dia 3 do sete, né? 3 de julho Então vamos aqui pegar o Spyro Então até o dia que eu estou gravando esse vídeo ainda esse mapa que nós vamos liberar é o último Então vamos lá, vamos aqui enfrentar logo o Tigre Integrado e vamos conferir em primeira mão Como que é o último mapa até o momento Se você já viu, se você já liberou o mapa Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dele e tal Não deem bola também aqui pros Blitz, né? Como eu falei no último vídeo, é um problema da King Não é só eu que não está dando só comigo esse problema, né? Pelo que eu vi nos fóruns aí E se você chegou aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo, né? Temos muitos vídeos e tutoriais aqui Tutoriais de Contra o Tempo, Volta de Joia, Volta de Coleta, Volta de Desafio, né? A Volta de Coleta não é um desafio na verdade, né? A Volta de Coleta é como nós temos os vídeos de coletando tudo, né? Porque muita gente quer saber como coletar todos os itens do mapa, né? Tanto é que vai ser um vídeo de quando a gente vai liberar um novo mapa agora O Contra Corrente É um dos próximos vídeos que eu vou fazer também, né? Como coletar todos os itens dele Então se você já liberou o mapa e está tendo dificuldade de coletar algum item Já se inscreva no canal que será um dos vídeos que eu irei postar em breve É que sim, acho que agora já chegamos no boss aqui, no capanga Tigrinho Tigrado Inferno Esperamos que eles corrijam logo, né? Lançam uma ataliação para corrigir esses glitz também Ué? O que aconteceu? Vou ter que ver ele no vídeo, né? Que eu tomei dano Eu tava com máscara e pedi a máscara Ah! Eu não tinha visto que ele... Eu não tinha visto, né? Como eu tava indo dizer ali, eu tava vendo o anúncio Eu não tinha visto que tinha os raios, né? Que geralmente ele sempre jogava só os tridentes E agora tem os raios que interligam os tridentes, né? Então tá mais difícil, e a dificuldade é que a gente gosta, né? Ah! Deixei a frutinha pra trás Tomara que a King corrija logo uma ataliação para corrigir esses glitz aí Pô, eu dei um dano aí meio sem querer, passou por cima do tridente dele Mais um dano Mais um, mais um, mais um Boa Diz aqui nos comentários se você teve dificuldade nesse capanga Se é que você já chegou Ou quanto falta pra você chegar aqui na... Nesse capanga No tigrin tigrado Boa, falta só mais quatro Boa, boa Mais três Mais quatrocentos e quarenta mil passos eu tenho Não sei se vocês conseguiram reparar ali em cima Quatrocentos e quarenta mil passos eu estou poupando já pra... E... Oh, passou ainda Estou economizando pra próxima temporada, né? E no momento que eu estou gravando esse vídeo faltam... Acho que oito dias, se não me engano Pra acabar a temporada Oito ou nove dias Falta um hit, tenho máscara ainda Então... Nessa vez eu fui perfeito e vamos lá Finalmente Vamos liberar... O novo mapa, o novo e último mapa Cento e setenta e cinco joias do poder Três meses praticamente jogando Crash on the Run Para conseguir essa quantidade Estou aqui derrotamos ele, né? Todas as novidades O novo capanga, né? Experiência Oitenta e um troféus Sendo que o troféu aqui não é muito importante agora, né? Então Ngin Nitro Então Ngin agora está também aqui de capanga Então, nossa, agora vai ter que coletar muita coisa Pra conseguir Se eu quiser mostrar pra vocês como está aqui a equipe Já vamos lá conhecer o novo mapa Nós estamos com praticamente Cento e oitenta, cento e noventa mil troféus a mais É, faltam oito dias e quinze horas Então vamos lá conhecer o novo mapa Aqui tem como evoluir aqui agora o laboratório Será que eu tenho? Então vamos aqui já reparar Então aqui reparamos o último laboratório para o último leve Então agora dá pra fazer a bazuca óxido Porque vai ter que conseguir esses... Essas tipo essas... Essas abóboras aqui roxas Tipo uma caveira, né? Então vamos aqui correr Vamos ver o que eu quero aqui em primeira mão, né? Vou jogar aqui só um pouquinho, né? Pra mostrar pra vocês Depois com o tempo eu vou jogando com mais calma E vou jogando com mais calma Pra poder também depois fazer os vídeos, né? De como coletar tudo e tal Opa, tem uns peixes aqui Ó, tem como vim ali por cima Mas sempre quando eu vou começar um mapa novo Eu sempre gosto de... De ir pro mesmo lado Eu sempre indo só por baixo Pela direita Aqui assim é como... Eu faço pra não me perder nos mapas, né? Uh, acho que não sei como jogar ela ali Então aqui ó, como eu falei Gosto de vir pra direita primeiro, né? Pra não me perder Ele parece ser bem tranquilo na verdade... Ah, ele já desce Se eu assistir um anúncio Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui Então eu vim aqui continuar vindo pela direita, né? Aquela madeira eu achei que ela não ia descer Na verdade ela tinha que... Eu tinha que ter dado um pulo, né? Então eu vou... Opa, deu uma travada aqui Continuar vindo aqui por baixo Então eu já conheço que vai ter... Essas madeiras aí ó, elas... Elas sobem e descem Essas madeiras redondas mais escuras Até conhecendo o mapa aqui, né? É um mapa bem... Bem bonito Não sei se vocês... Que é o mais bonito pra vocês Mas ainda pra mim Um dos mais bonitos é o da... Da selva praiana Ele é bem feito o mapa Não tem como negar Opa Ó Tem como então... Usar... Parece uma piranha, ó Só arremessando ela contra os itens ali Contra os ingredientes Cara, o mapa parece bem... Bem interessante Não vejo a hora de conseguir ficar jogando mais tempinho nele aqui Pra conhecer bem ele Espero que vocês também estejam gostando aqui do mapa Eu vou jogar depois dele mais um pouquinho aqui, né? Pra conhecer e fazer os vídeos coletando tudo Se você quiser ver mais vídeos então O meu aqui nesse mapa, né? Conhecer melhor o mapa Já se inscreva, ative as notificações Eu vou deixar aqui do lado então Mais dois vídeos de seu interesse Nos vemos em breve Valeu! Falou! Fizinho! 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 Fizinho!